Muito de agradecer ao vice-presidente Bas Padilha por ter recebido a gente assim, correndo de último minuto, porque a gente está precisando de uma ajudinha para os torcedores para o jogo de amanhã, e temos algumas dúvidas que você já deve imaginar quais são, sobre entrada. Qual é o conselho primeiro? Já vi que você falou que tem cerveja com um preço bom no Engenhar... Opa! No Newton Santos! Pessoal, tudo bem? Um abraço para a galera do Fim de Jogo, seguidores do Melhor Blog Informativo do Rio de Janeiro, e Sá do Brasil. Nós estamos fazendo um planejamento para que o torcedor possa entrar cedo no estádio, tenha todo o conforto, tenha entretenimento, tenha diversão e tenha cerveja com preço bom, para poder facilitar o nosso acesso ao estádio. Então o estacionamento vai abrir quatro horas antes de começar o jogo, o estacionamento Norte 1, ali na entrada da rua das oficinas. Os portões abrem três horas antes de começar o jogo. É importante que quem comprou o ingresso pela internet, tem duas opções. Pode imprimir o e-ticket com o código de barras e ir direto para a catraca, ou quem preferir, que quiser guardar o ingresso de lembrança, por exemplo, hoje e amanhã, de 10 às 17 horas, em General Severiano, no Caio Martins e aqui na bilheteria Norte do estádio. Você pode trocar o seu e-ticket pelo ingresso. E aí vai ter um belíssimo ingresso de recordação. As catracas serão selecionadas no setor oeste e no setor leste, de forma que só se torcedor entra pelo meio, nas grades, e quem comprou os ingressos para superior entra de um lado e para inferior entra do outro lado. Então a gente acredita que com isso vai facilitar bastante o acesso. Quem vai para o superior entra por uma das pontas. O sócio torcedor, que tanto vai para o superior ou para o inferior, entra pelo meio e pelo outro lado, na outra ponta, entra o sócio que vai para o inferior. Você falou a respeito de uma colocação muito legal que vocês fizeram a respeito de compra de ingresso para o lado da torcida do colo-colo, não foi? Também, o Jeppe já advertiu e deixou bem claro. Se tiver torcedor do Botafogo no setor sul, que é o setor do visitante, e se manifestar, tiver com algum tipo de referência ao Botafogo, comemorar gol e for identificado, será retirado do estádio. O Botafogo não pode se responsabilizar por isso. Nós não recomendamos que o torcedor do Botafogo acesse o setor sul. Isso é importante também frisar. Outra coisa muito importante, você que tem direito à gratuidade, chegue cedo, só temos gratuidade no leste superior e no oeste superior. Não tem gratuidade no norte, não tem gratuidade nos setores inferiores. Não precisa retirar ingresso, é só ir direto na catraca. Direto na catraca da gratuidade, chegue cedo, com o documento que comprova o direito, menores de 0 a 12 anos e maiores de 65 anos. Com o documento direitinho, e é sujeito à lotação. O estádio vai estar lotado, então chegue cedo. Uma outra coisa que o pessoal pergunta, sobre troca de local. Às vezes o pessoal está comprando no setor e quer ir para outro. Isso não é possível, né? Não, o controle de acesso vai ser rigoroso. A gente precisa controlar a lotação do estádio, e não tem como você ficar transitando por dentro do estádio e escolher o setor que você quer. Quem comprou o leste inferior vai ficar no leste inferior, quem comprou o leste superior vai ficar no leste superior, quem comprou o norte vai para o norte, e a mesma coisa nos dois setores da oeste. A gente está aqui no início da tarde, os ingressos se esgotaram nessa abertura de venda extra ou ainda tem algum ingresso? Não sei te informar, eu estava lá dentro resolvendo outras coisas, mas a fila era bem grande. Acredito que esses ingressos vão esgotar a qualquer momento. Amanhã não vai ter venda de ingressos. A gente sabe que o torcedor, em geral, não tem paciência, mas também a gente sabe que tem visto você quase dormir aqui dentro do estádio. O que você pediria para o torcedor do Botafogo em vista de tudo que está acontecendo? O estádio está sendo transformado, as coisas estão acontecendo, mas é preciso ter um pouco de paciência até tudo ser finalizado, não é isso? Sim, a gente botou o contingente máximo de catracas que fisicamente é possível dentro do estádio. A gente quer dar todo o conforto ao torcedor, mas ele tem que chegar cedo. Se ele não conseguir chegar cedo, não tem como fisicamente entrar todo mundo ao mesmo tempo. As catracas têm um fluxo de um certo número de pessoas por hora e isso tem que ser cumprido. Se chegar todo mundo em cima da hora, vai ser realmente complicado. Outra coisa importante em relação ao acesso às catracas é que a meia entrada será rigorosamente fiscalizada. Só vai poder entrar com o ingresso de meia entrada quem tem realmente direito. E se você compra um ingresso de meia entrada sem ter direito, como não tem mais inteira para vender, não vai ter a opção de complementar o valor e entrar com o ingresso de inteira. Então, não compre o ingresso de cambista e só compre meia entrada se você realmente tiver direito. A última pergunta, existe o risco de ingresso falso? Então, por isso que tem que ter esse cuidado? Não, não acreditamos. O ingresso é personalizado, ele tem vários elementos. Quer dizer, quem comprar falso vai ser identificado? Ah, vai ser facilmente identificado porque ele tem vários elementos de segurança, o ingresso é todo muito bem planejado pela Guichê Web, esse risco não corre não. Se você comprar um ingresso falso é porque você é muito inocente. Então tá, Padilha, muito obrigada pelas informações e amanhã a gente vai estar na cobertura. Se Deus quiser, um beijo para todos, aquele abraço e vamos lá, fogão!